245 membros, praticamente todos os Blacks que fizeram o link foram ou Uniclass ou foram Personalité. O Itaú começou com um novo modelo agora, qualquer um pode ser cliente Personalité, qualquer um pode ser cliente Uniclass, calma vou explicar, você pode hoje ser cliente Uniclass ou cliente Personalité indo em uma das agências do Itaú, mediante a comprovação da renda e mediante a convites, mas o Itaú saiu na frente agora, ele lançou a liberação pelo cadastro baseado a dados, estatístico que ele tem sobre nós, ao colocar o CPF neste link, você pode ser transferido para o Personalité automático e concluir a conta Personalité ou concluir a conta no Uniclass, dando aos clientes do Itaú o poder de escolha entre ser um cliente varejo, entre ser um cliente Uniclass ou ser um cliente Personalité. Só para vocês terem uma ideia, ontem todos, praticamente do canal, todos, nós estamos em mais de 245 membros, praticamente todos os Blacks que fizeram o link foram ou Uniclass ou foram Personalité. E aí nós fizemos vários testes, então só para que você entenda, até eu mandei para o meu gerente o Ajude, para ele ver o que estava acontecendo, que nem ele sabia. Olha aqui para vocês verem a situação, olha isso aqui, sabe quem é esse danado aqui? Olha aqui, olha aqui, Personalité, está vendo isso daqui? Gente, o Clóvis é Personalité, ele clicou no link, abriu uma nova conta, olha a agência, 3817, a nossa agência é 9265, o Clóvis virou também, só que ele não concluiu, o Clóvis também 3817, outra agência, o Jean também Personalité, eu cliquei, fui para o Uniclass, mas eu sou Personalité. A minha irmã não tem conta no Itaú, Uniclass, o Edinho, Personalité, minha mãe, Personalité, e por aí vai. E a galera do Black, Uniclass, Uniclass, e outra coisa, aprovando o cartão geral, geral, geral Signature, esse cartão aqui, olha aqui, que bonito, está aprovando geral, múltiplo débito e crédito, para o Uniclass, e para o Personalité está aprovando ele também. Agora eu queria falar com vocês uma coisa, se você for contemplado a ser Uniclass ou Personalité pelo link, não ganhamos nada com isso, é o link próprio Itaú disponibilizou, mas deixa eu falar para vocês uma coisa, se você entrar no link e o sonho era ser Uniclass, sonho era ser Personalité, e você realmente tiver interesse de ser, um ano eles estão dando grátis no Personalité, um ano no Uniclass, mas depois desse um ano, gente, tem tarifa, tem tarifa, tá? O que eu queria combinar com vocês aqui é o seguinte, não façam isso porque eu estou falando aqui que está liberando geral e tudo mais, e que vocês vão fazer porque eu estou falando, não é isso, só faça isso se realmente você tem interesse em abrir a conta e que quer seguir um tratamento com o Itaú, tá? Se você clicar aqui e você viu que não foi aprovado para você Uniclass nem Personalité, só foi aprovado o varejo, não dá continuidade, você não é obrigado a seguir, tá? Mas se você clicar e deu Uniclass e você quiser seguir, lembre-se dos pacotes de tarifa. Tem alguns que é 3 meses, 6 meses, 1 ano de isenção, tá? Vamos supor que você pega 6 meses, depois tem tarifa, R$77 por mês. O Itaú personalité é R$88 por mês, tá? Para alguns clientes estão dando 3 meses, 6 meses, por exemplo, o Jeanzinho pegou 1 ano, eu peguei 1 ano, o Clóvis, se eu não me engano, 6 meses. Não é para todos os clientes, eles estão assim balanceando. Então o que vale para mim não vale para você. Então alguns é 6 meses, outros é 3 meses, outros é 1 ano, tá? E nem essa conta aqui, o Jeanzinho abriu agora, deu 1 ano para ele, tá? Eu abri ontem, deu 1 ano, para meu irmão, o Niclés, deu 6 meses, tá? Para minha mãe, deu 3 meses, não sei te falar o motivo, tá? Mas estão trabalhando dessa forma aí, tá ok? Mas o ideal é o seguinte, pacote de tarifa eu não pago no Itaú. Já falei para vocês que o meu gerente isentou o pacote para mim, já mostrei para vocês na tela. Eu não pago tarifa no Itaú, mas se eu fosse pagar, eu pagaria R$ 77,90 no Personalité, tá? No Niclés tem pacote de R$ 46,90 a R$ 77,00, tá? Mas vale a pena você ficar atento. Itaú Personalité. Personalité Mastercard Black, 2 pontos. Acesso à sala VIP da Mastercard Black. Visa Infinity, Itaú Personalité. Dois acessos no Lounge Key. Pontuação também dos pontos do Black e Infinity não expiram, tá? Visa Infinity Latam Pass. 5 pontos, 7 pontos, pontos nunca expiram Latam Pass, tá? Isso é Personalité. Uniclés, Mastercard Black. Visa Infinity, Visa Signature, tá certo? Isto é Uniclés. Bem, Leandro, se aparecer para mim, vai aparecer para vocês as duas contas. Uniclés ou Personalité. Você pode escolher entre ser Uniclés ou ser Personalité. Seria uma ajuda de ação se você apareceu Uniclés e apareceu Personalité e você escolheu Uniclés. Entre Uniclés e Personalité vale muito mais a pena ser Personalité, tá? Então, o que vale a pena para você é ser cliente Personalité, não é varejo, não é Uniclés. Mas, a decisão é sua. Se aparecer para você que vai aparecer varejo, Uniclés e Personalité, dê preferência para o Personalité, é melhor. Mas, lembre-se que eu estou falando que agora, o pacote de tarifa, ele vai chegar, tá bom? Então, você vai ter um cartão top, uma conta segmentada top, mas por trás disso, não é de graça, tá? Para ficar livre, para ficar livre das anuidades dos cartões, você precisa investir R$50.000,00 e aí isenta o Black e o Infinity do Personalité. R$50.000,00 no Uniclés isenta a anuidade do Black e do Infinity do Uniclés, tá certo? Boa sorte aí para vocês. Esse é o link, tá? E que vençam o maior. E que vençam o maior.